Olha o cabinho dele, ele já tá dançando pra você. Ô Chiquinho, olha o cachorrinho, hein Chiquinho. Meu filho do cachorrinho, amigo seu, ó. Olha o amigo do Chiquinho aí, ó. Ele tá bem aí pra você, vamos lá. O Chiquinho não tá nem aí. Como é o nome dele, hein? Clark. Ô Clark. Chiquinho não tá nem aí pra você, cara. Olha lá, Chiquinho, olha o Clark aí, ó.